Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Mariá, cuido da área de canais da Hamper, que é a área responsável pelo relacionamento com os nossos canais parceiros, que são principalmente agências de marketing e consultorias de vendas. E eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta muito simples para vocês. Dezembro é um mês difícil para a tua empresa, comercialmente falando? Para nós, sim, bastante. Se você for, por exemplo, do segmento de varejo, provavelmente não é um mês difícil, muito pelo contrário. A dificuldade deve estar em conseguir absorver toda a demanda que você vai ter. No nosso caso, uma indústria de software, B2B, e para a maioria dos nossos clientes, que são principalmente pequenas e médias empresas que também atuam no B2B, sim, é uma época bastante complicada, tá? O final de ano. Essa pergunta, ela poderia se encaixar não somente para dezembro, né? Mas num contexto geral de sazonalidade, que é o tema aqui desse conteúdo, né? Então, para o nosso mercado, dezembro é um mês complicado, assim como outros meses também. Para o varejo, talvez dezembro não seja, mas tenham outros meses que a demanda é menor, que são meses mais desafiadores. Então, entendam essa minha pergunta e essas minhas colocações aqui nesse conteúdo daqui para frente, pensando em sazonalidade, tá? Mas eu vou trazer um pouco mais agora para essa sazonalidade específica, que é o final de ano, que é o mês de dezembro, o mês de janeiro também, né? Porque é o momento que a gente está passando agora e eu acredito que a maioria das pessoas que estão escutando aqui também estejam inseridos no mercado B2B, onde normalmente o fim de ano é bastante desafiador. E aí, o que você pensa em fazer para superar essa diminuição aí, essa redução no teu ritmo de vendas? Na Hamper, a gente, por cultura mesmo, né? Todo mundo é muito inconformado, né? A gente costuma dizer. Então, a gente entende perfeitamente que existem fatores externos, né? Que dificultam a gente conseguir alcançar ali as nossas metas, né? A pandemia, por exemplo, foi um fator externo e que não tem, de forma alguma, como a gente controlar as dificuldades que ela trouxe e que ela continua trazendo, porém, a gente entende que internamente só depende de nós, né? Tomarmos as ações necessárias para não deixar a coisa esfriar, né? Então, a gente, de forma alguma, vai cruzar os braços e ver, por exemplo, o fim de ano se aproximando e falar, não, fim de ano, a demanda é baixa, as coisas são complicadas, o mercado está muito frio, então, infelizmente, não vai dar para vender, não vamos bater nossa meta. Não, né? Existem os fatores externos, mas existem os fatores externos que também são muito determinantes aí nos resultados que você vai ter. Então, a gente gostaria de compartilhar um pouco quais são essas estratégias, principalmente em termos de prospecção ativa, em termos de prospecção digital, que nós vamos tomar e nós sugerimos que vocês também tomem nas empresas de vocês para que a prospecção não pare em épocas sazonais e, principalmente, agora, no final de ano. E é por isso que o tema desse conteúdo é, justamente, prospecção digital não é uma ação pontual, porque você deve fazer até, né, eu diria principalmente, nas épocas sazonais. Bom, vamos lá, então, vamos dar início, de fato, ao conteúdo, tá? Essas dificuldades, né, que a gente vê em termos de vendas em épocas sazonais, elas vêm muito das objeções, né, dos nossos clientes, dos nossos leads, né, dos nossos prospects. Então, as objeções, né, são aquelas falas comuns que a gente ouve ali, né, de muitos prospects nesse momento de final de ano. Então, são aquelas, entre aspas, né, desculpas, não que seja uma mentira, porque, de fato, são argumentos cabíveis no momento, mas são as objeções que a gente mais escuta no fim de ano desses nossos clientes. Então, eu trouxe alguns exemplos pra vocês e eu acredito que muitos vão se identificar com isso aqui. Então, chega final de ano, a gente começa a escutar da pessoa que tá querendo fechar algo do tipo, ah, putz, meu mercado final de ano, ele para. Não faz sentido prospectar, tentar prospectar ninguém agora. Ou, bom, meu time todo vai entrar de férias agora no final de ano, eu vou ficar sem operação. Eu tô olhando soluções agora no final de ano, sim? Então, ah, Bruna, eu tô conversando com você aqui, mas não é pra agora. É só pro começo do ano que vem, só pra depois do carnaval. Eu tô começando a olhar, mas eu quero fechar só mais pra frente, né? Ou então, ah, eu vou pagar a ferramenta agora até o final do ano, falta um mês aí, nem isso pro ano acabar, e eu só vou usar em janeiro ou talvez fevereiro, né? Então, assim, façam a reflexão, é muito simples, mas elenquem aí no cenário de vocês, no mercado de vocês, quais são as objeções que vocês mais têm nas épocas sazonais que mais impactam o seu negócio, né? E aí vocês podem substituir por N objeções aqui, isso não é uma regra, tá? Então, vamos fazer essa primeira reflexão. E como eu disse agora há pouco, a gente não tá negando que a sazonalidade exista, a gente não tá dizendo que essas objeções são mentirosas, mentirosas, então não, como assim o seu time vai parar no final do ano? Beleza, pode ser que o seu time pare no final do ano, né? Não, como assim, o seu mercado tá parado, não vai ser mais devagar? Pode ser, de fato, existem alguns mercados que têm essas características, né? O que a gente quer mostrar é justamente que, ainda assim, apesar desse momento ser mais desafiador, e ele é mais desafiador, inclusive pra nós, a gente não pode cruzar o braço e aceitar, né? E se conformar, é o inconformismo que eu falei agora há pouco, que ele é importante, tá? Então, a gente trouxe alguns dados que podem te ajudar, podem te estimular. Então, você acha, ah, Bruno, isso você tá tirando da tua cabeça? Não, a gente tem dados concretos, né? Nós somos uma plataforma de prospecção digital, a gente tem mais de mil clientes ativos usando a nossa plataforma, então, com certeza, a gente consegue tirar muito dado valioso, né? No dia a dia, e é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu vou trazer, rapidamente, alguns dados aqui, muito simples, mas pra vocês entenderem, aí dá um embasamento nisso que eu tô falando. Primeiro, em dezembro, o número de e-mails enviados diminui, né? Isso de uma forma geral, a gente não tá falando só de prospecção, mas isso é algo óbvio, né? Eu diria até que qualquer um consegue prever, né? Então, em dezembro, você... Qual que é o lado bom disso, né? A velha história do copo meio cheio, meio vazio. A gente tem que olhar sempre pra parte boa do fato. A parte boa aqui é que a sua concorrência diminui. Então, o teu prospect, ao longo do ano, ele tá sendo bombardeado de e-mails, de prospecção ou não, né? E é muito mais difícil você conseguir a atenção dele em meio a tantos outros assuntos ali que ele tá sendo abordado. No fim de ano, é muito comum que reduza-se o número de e-mails recebidos e o seu e-mail, se bem colocado ali na caixa do seu prospect, ele tem maiores chances de se destacar. Então, esse é um primeiro dado, apesar de ser óbvio, é, de fato, um dado concreto, tá? A gente não deve trabalhar com machismo, isso é um dado, e a gente pode tirar isso uma oportunidade. E o outro dado é que a taxa de abertura em dezembro é maior do que em novembro. Esse sim, ele já não é tão óbvio, viu? Eu diria que, né, muito pelo contrário. A gente tende a imaginar que é uma escadinha ali, decrescente, né? Então, putz, chegou ali outubro, já começa a diminuir, novembro, dezembro, lascou tudo, ninguém abre mais nada, ninguém vê e-mail e tal. Não, não é verdade. Então, a gente percebe que o movimento, nesse sentido, é positivo. Em dezembro, a quantidade de aberturas é maior do que em novembro. Talvez até porque as pessoas estão recebendo menos e-mails e elas têm a oportunidade de dar mais atenção para os e-mails que elas recebem. Então, elas conseguem olhar mais individualmente, dar mais atenção a cada um dos e-mails que elas recebem, tá? Esses exemplos, reforço, eles são de dezembro, tá? Mas, pensem, isso aqui é para a gente estimular juntos essa reflexão e começar a matar essa ideia de que prospecção, vendas, ficam frios em épocas sazonais, né? Não é verdade. A gente consegue contornar. Então, a gente começa a estimular essas ideias para vocês entenderem que, sim, é possível continuar batendo suas metas, inclusive em épocas sazonais, tá? E é justamente nesses momentos que a gente precisa forçar a nossa cabeça a pensar ainda mais, a se esforçar mesmo para construir novas estratégias. Então, a galera tem a tendência de fazer um oposto, né? Puxa, chegou uma época mais difícil, mais desafiadora? Ah, vou, meu. Beleza, é no fim de ano, dá para prospectar, cruzei o braço, espero passar. Quando passar o carnaval, eu volto. Então, quando, na verdade, uma época mais desafiadora, ela deveria trazer com ela ali um maior estímulo, né? Por maiores esforços e novas ideias para que a gente consiga justamente aquela velha história até que a gente falou muito durante a pandemia, né? Você trabalha o dobro para conseguir os mesmos resultados. Então, se você não quer que os seus resultados caiam, você precisa, sim, trabalhar ainda mais, criar novas estratégias para conseguir manter o teu padrão ou, quem sabe, até exceder. Primeiro ponto muito importante e mais prático aqui, tá? O básico, e que, infelizmente, muitas empresas não fazem. Entender o seu funil de vendas. Isso é essencial para tudo o que tange vendas. É você conseguir entender, metrificar, né, o teu funil de vendas. Você ter as tuas etapas muito bem divididas para entender bem as tuas taxas de conversão. Enfim, existem outros conteúdos que a gente consegue, né, aprofundar muito mais sobre isso. Mas, de uma forma geral, entenda o seu funil de vendas. Então, de novo, de uma forma geral, a gente divide topo, meio e fundo de funil, né? Topo, meio e fundo de funil. Quando a gente está falando aqui, então, de topo de funil, a gente tem que conseguir enxergar para frente, né? Então, você vai falar para mim assim, ah, Bruna, putz, dezembro, a gente já está em dezembro, então, isso daqui que você está me falando, já criou por terra. Agora, só na próxima época ali, que eu vou ter que pensar que eu deveria ter me antecipado ali os meus esforços, para que quando chegar nessa época, eu estar melhor alimentado ali com leads para conseguir trabalhar. Então, vamos começar a ventilar isso desde já. Como eu falei agora há pouco, né, dezembro não é a sua única época desafiadora. Existem diferentes ali épocas, né? São sazonalidades que tem ao longo do ano que dificultam o ritmo comercial para o teu negócio. Então, por exemplo, carnaval daqui a pouco está aí, né? Quando chegar o carnaval, você fala, putz, lá em dezembro, que eu achei que eu poderia, que não ia fazer sentido eu prospectar, se eu tivesse começado, talvez eu não ia vender logo em dezembro, ou nem em janeiro. Mas, putz, agora que a gente está no carnaval, e a galera parou, cheio de feriado, eu poderia estar colhendo os frutos se eu tivesse começado, né? Então, é muito constante. A gente precisa ter muito essa ideia em mente de que prospecção não é algo pontual, não é uma campanha de três meses e acabou. Eu preciso estar sempre fazendo. Então, voltando aqui para esse slide, entende-se o funil de vendas. Primeiro de tudo, tá? Quanto é o ciclo médio de vendas? É que aqui a gente pode aprofundar muito, né? Em funil de vendas e tal, mas falando de uma forma mais geral aqui, entenda qual é o teu ciclo médio de vendas. Então, vamos supor, que está ali embaixo em verde, que o teu ciclo médio de vendas é de dois meses, tá? Então, desde que eu começo a fazer os meus primeiros esforços ali para gerar os meus contatos, até o momento que eu fecho a venda, isso leva, em média, dois meses, tá? Agora, a gente vai começar a olhar para o nosso funil. Nesses dois meses, eu tenho um funil, né, acontecendo, que é dividido em topo, meio e fundo, certo? Vamos pensar aqui, falando em termos de prospecção até o fechamento, que a primeira etapa, o topo do funil, ele é a etapa em que você faz a captura de contato e dispara os e-mails. Essa é a camada inicial, capturar e disparar e-mail, é o meu topo de funil. Vamos colocar aqui, em média, quatro semanas para eu conseguir colocar, executar toda essa ação de prospecção, tá? Quatro semanas. No meu meio de funil, que visa aqui gerenciar a resposta, agendar call, qualificar esses contatos, né, para entender se faz sentido evoluir e tudo mais, esse seria o meu meio de funil. Vamos colocar aqui que essa etapa dura em torno de duas semanas. E o fundo de funil, vamos colocar mais duas semanas aqui para fechar a conta, que visa gerenciar esses leads qualificados, né, e negociar para fazer o fechamento dessa venda. Então, como eu falei, de uma forma mais grosseira, de uma forma mais geral, a gente poderia entender o nosso ciclo médio de venda, né, dividir esse período, que nesse exemplo foram dois meses, topo, meio e fundo de funil, entendendo o que acontece em cada uma das etapas, tá? Para eu entender quando que eu vou começar a colher os meus frutos, né? A partir do momento que eu começo a plantar, quando que eu vou colher? Então, por exemplo, se o teu ciclo médio de vendas é de dois meses, se você tivesse começado em outubro, novembro, dezembro, você possivelmente estaria com leads sendo trabalhados agora, já visando o fechamento, certo? Bom, Bruna, não comecei, caiu por terra tudo isso? Repito, não. Você tem próximas épocas sazonais pela frente, tá? E é por isso que, se você quer ter leads, né, já caminhando para um fechamento, você precisa começar agora, tá? Então, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Fevereiro vai ser também uma época complicada. Janeiro vai ser, né, fevereiro também. Bem, então, assim, comece agora, para que daqui a pouco você esteja colhendo esses frutos. Regra básica da vida, você colhe o que você planta. O importante aqui é você ter uma matemática envolvida para entender quando que eu devo plantar, né, qual a minha expectativa de prazo para colher. Porque daí você consegue ser constante, está sempre alimentando o teu funil, visando sempre atingir as suas metas de vendas, ok? E só para terminar de ilustrar, então, o que eu acabei de dizer, existem diferentes sazonalidades ao longo do ano, né, independente aqui de cair, por exemplo, se você começar a prospectar agora em dezembro, isso cair em fevereiro, Coincidentemente, em fevereiro, se não me engano, ano que vem, vai ter o carnaval, enfim, independente das questões de ser cancelado ou não, né, e de ser uma época sazonal ou não, fato é que você vai precisar bater meta em fevereiro, tá? Agora, você se planejando com antecedência, você consegue até prever mais, você consegue falar, poxa, então fevereiro vai ter carnaval, legal. Eu já sei que carnaval é uma época que normalmente o mercado dá uma desaquecida também. Bom, como a gente falou agora, épocas mais frias, né, a gente precisa de maiores esforços. Então, de repente, mais do que você já ter isso em vista, você dá uma carga adicional, desde já, na tua prospecção, sabendo que em fevereiro, você vai ter que ter maiores esforços para conseguir atingir os resultados que você espera, tá? Então, novamente, prospecção é algo constante, independente de sazonalidade, mas, principalmente, em épocas sazonais. Para concluir isso que a gente acabou de falar, deixo tudo por escrito no slide para que não tenha dúvida em relação a esses pontos, tá? Então, entenda, tenha clareza do teu ciclo médio de vendas, porque só assim você vai conseguir entender, né, qual a tua expectativa de prospecção para a tua expectativa de fechamento, efetivamente. A venda de dezembro não é consequência apenas das ações de dezembro, né, muito pelo contrário, provavelmente as vendas de dezembro sejam consequência das ações que você já vinha tomando nos meses anteriores, e a prospecção é uma, um complemento de diversas ações que você pode fazer em conjunto para gerar leads para o seu pipeline. Então, aqui, faço o gancho, principalmente, para o público que eu lido no dia a dia, que são as agências, que são as consultorias, né? Quando um cliente, ele é atendido por uma agência ou por uma consultoria, normalmente ele consegue ter uma visão ainda mais panorâmica e não se limitar somente a uma estratégia. Às vezes, quando a gente faz por conta, é um pouco mais complicado de ter esse know-how, essa visão de juntar várias estratégias diferentes, né, combinar uma coisa com a outra. Agora, agências, faço esse parênteses aqui, né, pensem muito nisso. O seu cliente não pode depender, não deve depender só do hamper, só de prospecção digital. Ele não pode, não deve depender só de inbound, né? Você precisa ter esse conjunto de estratégias se você quiser estabelecer, de fato, essa visão de longo prazo e essa constância na alimentação do seu pipeline para conseguir estar sempre batendo suas metas. Bom, e por fim aqui, eu deixei uma dica para vocês. No homepage, aqui nesse evento que vocês estão participando, teve uma palestra no dia 15, que foi o primeiro dia do evento, do Diego, ele cuida da nossa célula de Enterprise, a palestra dele foi prospecção além do outbound, e assim, aqui eu não vou me aprofundar tanto, então eu sugiro muito que vocês, principalmente quem tem o ingresso premium, se não me engano, consegue voltar nessa palestra, acompanhar essa palestra, principalmente sob essa ótica que a gente está falando aqui. É uma palestra bastante prática, onde ele traz cases reais do que as contas que ele atende, que são, principalmente, como eu falei, contas grandes, né? Contas Enterprise. Fizeram e conseguiram um super sucesso ali em termos de prospecção, e que vocês, com certeza, podem chupinhar algumas ideias. Acho que essa palestra vai ser super esclarecedora para vocês, em conjunto com isso que a gente acabou de falar aqui. Tá certo? Bom, falando em linha com isso, né, dessa palestra que eu falei para vocês, ela é especificamente sobre isso, né, de trazer cases reais e ideias práticas mesmo do que você pode fazer ali em termos de prospecção nessas épocas sazonais, tá? E trazendo também algumas coisas aqui, né? Eu construí um template simples, né? Isso aqui é só um exemplo, sempre reforço isso, tá? Não copiem, nada disso. É um exemplo simples para a gente conseguir se embasar e trazer alguns tópicos. Então, o primeiro tópico que eu trago aqui para vocês é o seguinte. Mapeiem todas as objeções que vocês recebem em épocas sazonais. Isso a gente já falou nesse conteúdo, né? Agora há pouco. Eu trouxe até para vocês uma listinha do que, na prática, eu escuto, eu já tenho uma lista, chegou a final de ano, então vai chegar a final de ano do ano que vem, 2021, eu já sei exatamente quais vão ser a maioria das objeções que eu vou ouvir nas minhas calls. Assim como o time de venda direta, a gente já tem tudo isso muito bem mapeado, né? Por quê? Você já deve criar argumentos, né, que contornem essas objeções antes mesmo delas acontecerem. Então, você já deve prever essas objeções, tá? Não é nem um bicho de sete cabeças, como vocês viram, são objeções simples e que muitas vezes se aplicam para diferentes negócios, né? E aí, trazendo para a prospecção digital, já crie suas cadências contornando essas objeções. Então, não adianta você querer pegar uma época pontual, uma época sazonal, por exemplo, o final de ano, que você sabe que a galera está menos disposta já entrar para fechar, né? Então, já entra com uma prospecção direcionada, já sabendo disso e já trazendo esse contexto para a pessoa e já desmistificando ali, de repente, esse argumento que você já sabe que está na cabeça dela, tá? Então, isso é um, assim, de novo, nessa palestra do Diego que eu sugeri de vocês assistirem, ele dá exemplos, isso é realmente, assim, muito funcional, tá? E, em linha com o que eu acabei de falar também, já cria essas cadências abordando o contexto, tá? Então, a gente fez muito isso, por exemplo, com os nossos clientes lá no comecinho da pandemia, né? Hoje, a gente já está um pouco mais acostumado a conviver nesse contexto, mas no começo foi pânico para todo mundo, né? Ninguém queria contratar nada, ninguém tinha dinheiro para nada, ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte, então, quem dirá contratar qualquer serviço ali, que às vezes eu nem considero como um serviço essencial para a minha empresa, né? Então, assim, não faça uma prospecção, por exemplo, numa época de pandemia, numa época de desespero, com um template padrão, de, oi, eu encontrei o seu e-mail no LinkedIn, eu conversei com não sei o que, e tal, vamos bater um papo? Essa pessoa, além de tudo, isso não demonstra empatia, né? Tipo, cara, você sabe o que a gente está passando aqui? Não vou bater um papo com você, sabe? Então, traga sempre para o contexto, seja o mais realista possível, não queira se enganar e achar que se você não falar do problema, outra pessoa também não vai, e vai dar tudo certo. Não, cara, seja realista, a gente está passando por essa situação, você já sabe disso e você tem que otimizar o teu tempo e o tempo da outra pessoa. Então, já chega dentro do contexto sugerindo coisas ali que você acredita que realmente sejam realistas para aquele momento, tá? Lendo aqui esse template que eu construí, como eu falei, é só um exemplo, mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, vamos imaginar que eu iria prospectar assim, Oi, tudo bem? Eu sou a Bruna, da Hamper, eu cuido da área de canais, né? E foi por isso que eu cheguei aqui até a tua agência, tá? Pode parecer um pouco contraditório, né? Mas eu acredito que você ainda não saiba que essa é a melhor época do ano para prospectar, tá? Principalmente para agências que atendem empresas B2B, como é o caso de vocês, da empresa XPTO. Então, eu gerei ali eu trouxe o contexto do fim de ano, eu não esperei a pessoa trazer essa objeção, né? Eu já gerei esse rapport de, poxa, eu trabalho com canais na Hamper, né? Eu tenho relacionamento com agências e essa época do ano ela é muito boa para você conseguir prospectar, principalmente por você ser uma agência, né? Que atende empresas B2B, isso tudo depende muito da segmentação ali que você vai trabalhar. É o momento onde a equipe tem mais disponibilidade para estruturar os copies de e-mails, fazer testes e capturar leads. Curioso, né? Então, assim, você já traz um insight para a pessoa diferente daquela mesmice que ela já está acostumada a receber. Como que vocês estão estruturados aí na tua agência? Vocês vão parar no final de ano ou vocês já vão adiantar um pouco dos projetos aí de 2021, tá? Então, assim, de novo, né? Dá para enriquecer muito mais isso daqui, mas é uma base para vocês entenderem mais ou menos como seria já quebrar a objeção e trazer dentro do contexto, tá? Bom, seguindo aqui na mesma linha aí de implementação prática, né? De estratégia de prospecção sazonal, eu trouxe um outro copy de e-mail, né? Que basicamente traz as mesmas boas práticas que a gente falou no anterior, né? Ainda assim, vale a gente trazer novas ideias, enfim, novos textos mesmo, até para vocês conseguirem ler e gerar os insights de vocês em cima disso, né? E o próximo ponto que eu trago é busque uma oportunidade de iniciar um contato. Então, quanto mais etapas você conseguir adiantar nesse período que teoricamente está um pouquinho mais lento, né? Melhor. Por quê? Porque você sabe que daqui a pouco o mercado aquece de novo, né? E você não vai estar com tempo para nada, a tua equipe vai estar cheia de demandas ali sendo recebidas e tal, de clientes e etc. Então, assim, por que não aproveitar que você já viu até, por exemplo, aqueles dados que eu trouxe de que a abertura de e-mails em dezembro é maior do que em novembro e de que você tem maiores chances de ser visto pelo seu prospect porque a sua concorrência é menor nesse período? Poxa, e tenta antecipar, então, avança, né? As etapas que você puder enquanto isso. Lembra do que eu falei lá no comecinho também? Vendas é diferente de prospecção. Prospecção vem, primeiro, existem várias etapas do funil até você conseguir efetivamente fechar uma venda. Então, por que não começar agora aproveitar até que a tua equipe, às vezes, ou você, que é o dono da tua empresa que vai ser o único que não vai folgar no Natal e no Ano Novo? E eu sei que isso é verdade. Buscar essa época que você está mais tranquilo e começar a construir estratégias, começar a soltar e-mail, começar a fazer teste A-B, começar a tracionar isso para quando as coisas voltarem ao normal, aí sim você pisar no acelerador na estratégia que deu mais certo. Bom, novamente, reforçando o que eu também já comentei algumas vezes, abre o calendário de 2021 e tica, poxa, essa época aqui, vai ter esse feriado, esse feriado aqui vai me ferrar, já sei, esses quatro dias a galera vai emendar, putz, só que eu já sei que o mercado vai dar uma parada aqui, carnaval, sei lá, enfim, existem várias sazonalidades diferentes aí para cada mercado que impactam positiva ou negativamente, abre o calendário, já planeja suas ações sazonais, já saiba, de acordo com o teu ciclo médio de venda, quanto tempo antes você vai precisar colocar mais força, mais gás nas tuas ações, porque, de novo, épocas sazonais demandam ações maiores, esforços maiores, então, já olha, já faz esses cálculos, já se planeja de acordo com esse calendário, então, putz, fevereiro é carnaval, então, cara, eu não vou pausar o hamper, cara, eu vou, putz, o que é meu CS? Eu vou precisar de mil capturas a mais esse mês, entendeu? Porque você precisa dar um gás maior visando o teu ciclo médio que é de dois meses que vai cair no carnaval, vai ser mais difícil de converter, mas com esse fôlego a mais de contatos que você está capturando aí adicionais, tudo indica que você vai conseguir ficar ali numa média legal para bater a tua meta, tá? E, por fim, uma última dica muito bacana é adapte as suas personas, ou seja, vamos pensar aí, dividir por, talvez C-level e analistas, por exemplo, vamos imaginar que você prospecta um time mais de analista, enfim, essa galera tende a desligar no final de ano, não é uma regra, claro, mas assim, é uma galera que, pô, eu tenho ali meu cargo, eu já combinei com o meu diretor que eu vou folgar a semana inteira do Natal e o outro cara vai folgar do Ano Novo, nesse período que a pessoa está folgando, normalmente ela desliga, né? Agora, quando a gente está falando de um diretor ou de um dono da empresa, dificilmente essa pessoa desliga, né? Completamente. Ela pode até tirar uma folga, pode até tirar férias, mas ela sempre vai estar ali olhando um pouco para a casa de meio, vendo se não vai ter nenhum incêndio rolando que ela precise se envolver. Fato é que, dependendo da tua persona que você está acostumado a abordar nas tuas prospecções, talvez seja legal nessa época você direcionar um pouco mais para esses níveis hierárquicos mais altos, porque são pessoas que tendem a não desligar completamente, mesmo que aquela empresa pare nessa época, no final do ano ou numa época sazonal específica. Para a gente fechar o tema desse slide aqui, então, eu vou só ler aqui com vocês o copy de e-mail que eu trouxe, diferente do anterior, que também está dentro daquelas boas práticas dessas aqui que a gente acabou de falar, tá? Então, por exemplo, antecipando etapas ali para quando as coisas voltarem a aquecer, então vocês vão ver que tudo isso que a gente falou pode estar inserido nesse modelo de e-mail aqui, esse exemplo, tá? Que eu trouxe. Então, Oi, tudo bem? Eu imagino que vocês aí na empresa devem ter uma alta demanda por serviço de limpeza, vista a quantidade de escritório que vocês têm. Durante o ano de 2020, várias empresas tiveram que pausar os contratos de serviço de limpeza, né? O que é natural. Mas agora, com as empresas retomando mais ativamente o uso dos escritórios, a necessidade volta, né? Isso volta a ser fundamental. A gente está com algumas oportunidades bem interessantes para os pacotes de manutenção agora para 2020. Principalmente, pacotes para empresas até 200 funcionários, como é o caso da tua. Então, de novo, segmentem muito bem, tá? Para a gente conseguir ser bem direcionados nas abordagens. Sei que a gente está numa época de fim de ano, né? Mas talvez esse seja o melhor momento para analisar com mais calma e já começar 2021 com uma preocupação a menos. Então, assim, esse modelo, esse tipo de serviço que a gente pegou no exemplo, é um serviço, apesar de ser um serviço básico, né? Não é nenhum serviço relacionado ali ao core business das empresas, muitas vezes, porque algumas por compliance precisam, enfim, mas normalmente não, ele é um serviço básico essencial. Então, as empresas que têm mais de cinco pessoas ou até menos do que isso, elas vão precisar necessariamente de uma pessoa ou de uma empresa limpando os escritórios, né? Uma necessidade básica essencial. Eu já sei disso. A pessoa que eu estou conversando também já sabe disso. Ela sabe que ela vai ter que assim que voltar, ela já vai ter que começar a se preocupar com isso obrigatoriamente. Isso é uma prioridade para ela. Não dá para voltar todo mundo para o escritório e não ter ninguém para limpar. Então, assim, realmente, eu, a gente até imagina, a gente até supõe, poxa, eu olho, pelo que eu li aqui, talvez se eu conversar com ele agora, eu consigo, por fechar antes, um desconto, consigo uma condição melhor, né? Então, a gente está antecipando coisas, né? Antecipando etapas, antecipando esforços, né? Que a gente, ao invés de ficar de braços cruzados e falar, não tem demanda, só ano que vem, eu estou antecipando, eu já estou preparando o meu terreno para quando as coisas começarem a reaquecer. Certo? Então, mais um exemplo aí simples de template para vocês dentro dessas boas práticas. Ah, e antes que eu me esqueça, tem dois pontos muito importantes para trazer aqui, né? O primeiro, que é batendo na tecla do que a gente falou agora há pouco. Vejam que o meu último parágrafo, eu sei que estamos numa época de fim de ano, mas talvez esse seja o melhor momento para analisar com calma, né? E já entrar 2021 com uma preocupação a menos. Ou seja, eu não tento esconder o problema, né? E fingir que está tudo certo, é uma época super comum como qualquer outra e jogar uma prospecção genérica ali. Não. Eu mesma já exponho o problema para aquela pessoa, né? Tipo assim, antes que você venha me dizer que, ah, Bruno, não é final de ano, está todo mundo saindo, eu não vou olhar para isso agora. Cara, eu sei que é final de ano, né? Mas eu automaticamente já trago, já contorno essa objeção. Então, eu trago a objeção e eu já resolvo a objeção. Eu já trago qual que é o benefício para ele. Então, cara, talvez seja legal, mesmo que seja fim de ano, de você começar a olhar isso agora, porque você sabe que é algo essencial. Você vai precisar olhar para isso. Assim que cinco funcionários seus voltarem para a empresa, você já vai precisar retomar um serviço ali de limpeza todo dia ou toda semana, né? Então, pô, pensando nisso, já não é melhor antecipar e olhar agora? Né? Então, você mesmo já traça essa estratégia de trazer e contornar a objeção antes da pessoa trazer ela para você, tá? E o outro ponto é que você tenta retomar contratos. Então, você tem ali naturalmente, né, vários contratos quebrados, eventualmente, num período mais atípico, e pode ser uma boa época para você reaquecer contatos, né? Ou você trazer mesmo contratos que foram rompidos de empresas que já eram suas clientes, aproveitar esse período para conseguir tentar retomar essas conversas, né? Esses contratos que você perdeu, ok? Bom, caminhando para o fim do conteúdo, eu trouxe mais um slide aqui onde a gente fala mais propriamente sobre dicas práticas, tá? Em outros conteúdos, a gente fala muito sobre os tópicos que estão aqui, mas eles são absolutamente relevantes, eles não são só úteis, né, longe disso, para épocas de sazonalidade, eles são úteis para qualquer momento, tá? Mas principalmente, né, como eu venho falando a todo momento, para épocas sazonais, porque elas demandam esforços ainda maiores, tá? O primeiro deles que eu trouxe aqui, clientes que você perdeu por timing, tá? Então, assim, se você tem um CRM, melhor ainda, se você controla os motivos de perda, melhor ainda, mas o mínimo controle que você tiver é interessante que você já tem que identificar ali quais foram os clientes, tá? Ou os leads, né, melhor ainda, nesse caso, que você perdeu por timing, ou seja, putz, agora não é o momento certo para mim, faz sentido, tem aderência, mas agora não é o momento. Imagina que você tem ali uma parcela que te deu esse motivo do porquê não fechar negócio com você há seis meses atrás. Como eu falei, se tiver um CRM é muito fácil, você puxa ali, você faz o corte de data, motivo por timing, perdido, você já vê ali toda uma leva de empresas que você perdeu a negociação, né, por questões de timing. Pegou essa parcela, pegou essa galera, faz uma prospecção ativa com eles. Nessa época de final de ano, pode ser um bom argumento para você já colocar uma condição especial, pô, então eu tenho tudo aqui o registro, eu mandei para ele esse valor, vou aproveitar que agora o negócio está mais morno e eu vou pegar esses caras que eu já cheguei a evoluir bem, pô, vou botar um desconto ali e vou abordar esses caras novamente, pô, fecha comigo esse mês, a gente já viu que faz sentido, na época não era o timing ali o momento certo, vamos agora eu te dou um desconto, tá, então isso é absolutamente valioso em qualquer cenário, tá, empresas maiores, então se você tem, atende empresas ali, né, enterprise, empresas grandes, que a gente sabe que por padrão tem muita burocracia, às vezes demoram meses para a gente conseguir assinar um contrato, né, principalmente se a sua empresa atende ou é focada em contas grandes, né, é uma ótima oportunidade de você antecipar mesmo, né, porque você já prevê que a coisa só vai estar rodando depois de meses ali de burocracia, né, então por que não já trazer esse argumento para essas empresas e começar desde já, pô, vamos começar porque a gente sabe que não é de hoje para amanhã que a coisa vai começar a rodar, a gente sabe que a empresa é grande, a gente sabe que tem que passar no jurídico, compras, etc e tal, então vamos começar agora, lá para fevereiro, março, o negócio vai estar redondo. Mesma coisa se aplica para argumento de implementação, né, por exemplo, uma agência, tá, uma agência de marketing, aí eu estou pegando um exemplo até numa escala pequena, mas às vezes você vai implantar um hamper ali, beleza, o hamper é uma ferramenta super rápida de ser implantado, né, ainda assim, demora, por quê? Porque não é só o hamper, né, você precisa fazer um onboarding com o seu cliente, às vezes é um cliente novo na agência, você vai precisar entender o tiquete médio, vai precisar entender mais do negócio dele, vai precisar entender o ICP dele, se ele não souber o ICP, você vai ter que ajudar ele a criar, né, a definir, você vai precisar ajudar ele a construir case de sucesso para fazer prospecção, você vai precisar ajudar ele a construir os copies de e-mails que você vai usar em cada perfil da sua prospecção, você vai precisar capturar os contatos, você vai precisar fazer teste AB, você vai precisar configurar o e-mail dele na plataforma, né, por mais que tudo isso às vezes não demore mais de um, dois meses, como eu falei, é uma escala menor esse exemplo que eu estou trazendo, por que não, né, já não trazer essa realidade, porque o cliente não pensa nisso, né, para ele eu contratei e comecei a gerar resultado, não é nem contratei e comecei a usar, é contratei, cadê meus leads, né, é assim que funciona, então, faz sentido você começar já também com esse argumento, de, poxa, agora você está entrando na agência, legal, você é um cliente novo, a gente vai colocar hamper, a gente vai começar uma prospecção digital, tem toda uma etapa antes de planejamento, de onboarding, né, que a gente precisa entender do teu negócio, a gente precisa fazer teste, a gente precisa fazer reunião, etc e tal, assim como empresas gigantescas, às vezes, que vendem softwares muito robustos, né, e aí só, a gente não está falando nem de onboarding, a gente está falando só de implantação técnica, às vezes, levam aí meses e meses, né, mais um motivo para você não esperar para começar só quando o mercado estiver favorável e aquecido, porque daí, todo esse tempo, até o negócio começar a rodar de fato, já vai se encontrar numa outra sazonalidade, você vai se enfiar na mesma bola de neve e aí eu não tenho muito como te ajudar nesse caso, você não pode cruzar os braços, você realmente precisa fazer essas projeções, abre teu calendário, veja quais são as sazonalidades principais que vão impactar o teu negócio dentro desse conteúdo, de vários outros que a gente tem no homepage, fora dele, no nosso blog, na internet, traçem as melhores estratégias para vocês, ou se vocês forem uma agência ou uma consultoria, traçem as melhores estratégias para os clientes de vocês como antecedência, tá, baseado principalmente no teu ciclo médio de venda para você entender quando que você deve potencializar o teu plantio para você conseguir ter uma colheita ali maior no momento que você realmente precisa, tá, para a gente fechar, trouxe uma reflexão final que é o seguinte, embora ninguém consiga controlar os fatores externos, é absolutamente possível preparar a sua operação para iniciar ou seguir, né, com estratégias para manter o seu topo de funil cheio, essa é a base de tudo, mantenha sempre o teu topo de funil cheio, porque é ele que vai levar, né, todos esses insumos para o restante do funil e acarretar em vendas, desde a captura de novos contatos até a construção e testes de novas abordagens e perfis de clientes. Então, se você não é cliente hamper, isso pode se aplicar para qualquer outra estratégia que você esteja executando, né, em termos de geração de demanda na sua empresa, se você é cliente hamper, realmente, não é fazendo jabá, mas se você usa o hamper, esse é o momento de você avaliar se não é o momento de potencializar a tua estratégia, tá, esse não é o momento que você tem que cruzar o braço, mas sim o momento que você tem que dobrar os seus esforços, trabalhar ainda mais duro para conseguir manter o topo do teu funil cheio, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar minha mensagem aqui, eu fico à disposição, um abraço a todos e bora rampar.